Presidente de Confederação, Unidade e Organização, Frente e Caixa Clandestina Timor-Leste, Tadeu Sebastião Sarmento, Roalias Deus Hadeten, Serne Presença e Palácio Presidencial, Rode Russo Anoenus e Presidente da República, Bá Estatuto Confederação Nen. Confederação de visão Mabuca Consolida, Máluco Frente e Clandestina Síria, Nó Defende Veterano, Frente e Clandestina Síria, Né Participação e Luta Libertação Nacional. Tamba a Confederação Nen sente-se a vítima desde a tempo de ocupação indonésia, Torre Noro, de libo processo de verificação de dados, veterano siraniano. A mí representa o Estatuto do Presidente, depois o Presidente do Hanun, o Estatuto do Máluco, a míbele, em Camina Bahia, Rato Móso Bahia, Conselho Veterano. Então, visão Confederação Neniamaka, Nafate, Oinsamaka, Buca Consolida, Neniamarco, Restência Prenta e Clandestina Nenia, Ode Defende Sirene a Participação e a Luta Libertação Nacional. Boa saída Máca durante a Confederação Hasoro, Embora indivíduo, no Móso Bahia, a allora, do mário, o Presidente Landessina Nenia, BITIMA. Tamba a Prenta Armada Nenia Estruturada, Prenta Diplomaticaka, Surra Orimafua, овых Prentas Caranissina Natasura Arabere, e o叫做, Mário efficù hai, e também tem liderança superior e assustamento. Além de ne confederação nemojo, o suba-governo atutou a atenção para veterano frente clandestina ser nepreocupação. Lílio, condição Mouros, veterano siraniano. Paulita Cabral, Tito Livio, Dímen.